Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo Manu Koube cantando Banda Merlin Que é uma aquela música Aquela música Vocês sabem como é que é? Eu acabei de gravar um vídeo Tá tudo certo comigo Mas eu tinha parado de gravar um vídeo Gente, desculpa Ai, porque eu tava cheio de coisa, né? Mas agora eu voltei Deu uma saudade, tô fazendo dois vídeos Que esse é o meu segundo, né? Então, já deixe seu like Se inscreve aqui no meu canal Se você não for inscrito Ative o sininho das nossas inscrições E bora lá Mas antes, antes Espera, gente A vida para os seus familiares Pode deixar um like no meu canal E a família crescer E pros seus amigos também A meta de vocês é 100 200 100 mil likes 100 mil likes Será que isso existe, gente? Eu acredito em vocês Eu confio Então eu quero que vocês deixem tudo isso No meu canal E pra minha coisa Então vamos lá Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Metadaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer exposto Viraria um quadro Monaliza Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garota da bicicleta O preto e branco tem cor A reina do amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado, se o certo Quebrado, o conserto Assim tudo muda A paz se muda A paz se muda A paz se muda Que bom que você chegou Pra somar Ouvir dizer Que esses paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvir dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Papapaparapapá Então gente Eu espero que vocês tenham gostado E deixo muito, muito, muito like Chuva de like Eu adoro vocês Vocês adoram eu Então Beijo, tchau Outro dia eu faço outro vídeo Legal, foi legal